Agora sim é o momento do Bruno destrinchar os números, eu acho que eles são bastante reveladores e a gente vai ter um bom panorama do que somos nós e do que são essas demandas a partir da manifestação do Bruno. Bom dia a todos, queria agradecer também a tomação do gosto do convite. A princípio, quando veio a ideia da audiência pública, o tema é relevante, o judiciário como todo, tem que ser logo em meta, que é o que a corredora do regional vai falar um pouco. Contudo, a pedido da escola, a gente explodiu um pouco a análise para caso de demanda, analisar a demanda processual, em vez de analisar o acervo dos processos. Então, por isso que talvez alguns dos litigantes convidados sejam diferentes dos habituais da meta, mas acho que algumas questões aqui que serão apresentadas do ponto de vista estatístico vai contribuir um pouco para retirar um pouco das análises empíricas que são feitas aí pelo Poder Judiciário, pelo machismo da sociedade em alguns pontos. Vamos lá, vamos começar aqui então um pouquinho rapidamente. O tema é importante no judiciário ter resolução do CNJ, do CSJT, do TRT-RJ, estabelecendo como macro desafio estratégico, como objetivo estratégico do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho e do próprio Tribunal do período de 2015 e 2020. Então, desde 2014 já se mapeou o problema como estratégico para o Poder Judiciário como um todo e por que isso foi definido à época como estratégico que a gente vai talvez destrinchar aqui um pouquinho. Aqui são um ponte dos dados, de onde os dados apresentados aqui foram puxados, tá? Uma boa parte são dados de gestão da Código Direiço de Trabalho, em relação processual uma a uma mesmo, combinado com tabela processual unificada para trazer os assuntos e as classes dos processos que estão ali dentro, complemento de tabela processual do TST, banco de dados do PJT e banco de dados do SAPUEP, sistema de processo físico. Então, toda a informação que está apresentada aqui é baseada em cadastro de processo. Ninguém abriu um processo físico para dar uma olhada, ninguém abriu um processo para ver uma petição, não foi isso, é dado, cadastrado no sistema, tá? Que vai ser apresentado. Então, essa aqui é uma primeira informação importante. Isso aqui é os casos novos do Tribunal, considerando a primeira instância e as ações originárias na segunda instância, tá? O triênio 2015-2017, então o dado está ali, é o cômputo total dos últimos três anos dado fechado. Por óbvio que aqui ainda não tem impacto da reforma trabalhista, talvez seja um tema para aprofundar daqui a um, dois anos, porque ainda é muito, seria errado da minha parte fazer uma especulação nesse momento sobre queda ou aumento de demanda, tá? O momento ainda não é oportuno para isso. Enfim, mas temos lá como maior litigante, não sei se está conseguindo ver, aqui a Petrobras, considerando os três anos, em números absolutos, por óbvio que eu estou falando aqui em proporção de quantidade de empregado, não estou falando em quantidade de rotatividade do mercado, em número absoluto. Então, em três anos, só a Petrobras, 19 mil ações foram ajuizadas, cuja Petrobras está no colo passivo, via varejo 10 mil processos, Itaú 7 mil, CEDAE 6,500, Telemar 6,100, Guanabara 6,100, Caixa Econômica 5,900, então tem um pandorando, e quanto que isso está no tribunal como um todo de processo, é o dado que está lá, são 76 mil processos, 141 distribuídos no técnico da primeira região no último triênio, associado somente a esses dez litigantes. É um número que assusta quando a gente olha, né? Então, aqui está uma distribuição rápida, dentro dos grandes litigantes, chama atenção a Petrobras, que só ela ocupa um quarto da demanda dos grandes litigantes, está seguida da via varejo com 3, 3.2. Então, dentro dos grandes litigantes, a Petrobras ainda é um grande litigante dentro do grupo, talvez seja até um subgrupo desses grandes litigantes, talvez. E o que que isso representa no tribunal? Praticamente 10% da D1 no tribunal é associado aos dez litigantes, então 10% da entrada do processo é associado a esses dez. A gente vê muita análise, muito indicador, fazendo comparação do orçamento dos tribunais com quantos servidores, com quantos processos, com magistrado, enfim, quanto que é esse 10%, esse 9,4% no orçamento do tribunal por ano, tá? Olha o resultado, 191 milhões do orçamento do tribunal, 9,4% da demanda. É um número também que assustou muito quando a gente pegou, trazendo só para orçamento vinculado a pessoal, pagamento de pessoal ativo, magistrado e servidor, 125 milhões, tirando toda a questão de infraestrutura, de papel, de sistema, de infraestrutura de TI, tudo, só pessoal, tá? Então é um número que a gente assusta e por isso que o Poder Judiciário definiu como um estratégico, um ponto importante para o Poder Judiciário combater, né? Gerir, tá? Como é que está a situação desses processos que foram distribuídos no último ano? 28% até março desse ano estavam sem decisão ainda. Até março desse ano, 56% foram solucionados com exame de mérito e 16% sem exame de mérito. Então aqui a gente tem uma suspeita inicial realmente com relação à prevalência da procedência, procedência em parte ou improcedência, homologação de acordo, enfim, prevalecente aqui no cenário. Tá, trazendo agora, destrinchando aqueles dados, começando a abrir por litigante, quem é maior, quem é menor, tá? A gente teve que juntar muita informação, mas aqui a gente só pincelou algumas coisas, quem depois quiser o trabalho completo, a gente vai fazer um relatório formal, com todos os parâmetros, tudo, tá? Pois eu vou disponibilizar isso. Então os processos não solucionados. O Itaú chamou muita atenção porque 40% dos processos que foram distribuídos no último treino, até março de 2018 não estavam solucionados. Em contrapartida, os outros dois litigantes, os dez litigantes, a BigQuest e a Casa Guanabara, só 11% e 12% não estavam solucionados. Então partindo do pressuposto, que tem uma distribuição aleatória, que todos os processos entram na fila de pauta, de solução, de forma teoricamente homogênea, por que esse dado estaria surtindo, né? Por que está gerando esse dado tão diferente entre os grandes litigantes? Então a gente começou a buscar informação complementar para refinar a análise. A gente começou analisando os assuntos processuais, o tipo de solução dado aos processos, e tentou depois cruzar o tipo de solução com assuntos, tá? É o que eu vou explodir agora aqui para o grande litigante. Então, isso aqui é a quantidade média de assuntos cadastrados nos processos. A gente sabe que tem um problema de cadastro de assuntos, que não é um dado tão fidedigno, mas é o que está no sistema cadastrado pelas próprias partes, tá? Então, olha lá, o Itaú é o terceiro maior litigante, porém os processos que têm maior quantidade de assuntos em média, 8.3. Então, talvez multiplicando lá aqueles 10 mil processos por 8 assuntos, na verdade são 80 mil pedidos que têm que ser apreciados no mundo. Então, quando você cruza assunto com demanda, explode muito a necessidade de solução. A linha vermelha é a média do tribunal como um todo, tá? São 5.2 assuntos em média do tribunal como um todo. Então, a gente pode reparar o quê? Que os grandes litigantes, a maior parte, estão acima da média. Então, além de ter muita demanda processual, tem muito assunto cadastrado nos processos, né? Então, impacta por óbvio a estrutura interna da instituição. Por outro lado, tem a CEDAI, 2.8 só, muito abaixo da média geral, talvez por ser matéria de fato, aí as questões, as referências, mas no direito não me compete, eu não tenho expertise para tal. Aqui, não sei se vai dar para ler lá, eu tentei condensar a informação. O que é que eu separei aqui? São os assuntos cadastrados nos processos, sobre os grandes pais de assuntos da tabela do CNJ, desagregando as demandas dos processos por parte. A gente vê uma distribuição bastante homogênea de forma geral. O que é que chama muita atenção aqui nesse dado, que estou no restante? As caras Guanabara e a Bquest, tem, a Bquest principalmente, 53% da demanda é associada à rescisão de contrato trabalhista. As caras Guanabara, 43% da demanda é associada à rescisão de contrato trabalhista. Na Petrobras, o cenário também é de 37%. E o outro dado distorante aqui é a CEDAI, que é remuneração de ver, adenização e benefícios, tá? Um assunto de 37,4% cadastrado no sistema. O restante vai vir aqui de forma homogênea, dado cadastrado no sistema, novamente, volta a falar, e agora abrindo o tipo de solução dos processos, comparando os grandes litigantes com o restante do tribunal. É um dado que vale a pena dar uma olhada. Reparem que os grandes litigantes conciliam apenas 19,8% dos seus processos, a primeira sentença, enquanto o total do tribunal, o restante, 35,4%. Se eu ver que a distribuição é muito similar, o comportamento me parece, analisando o dado, de forma simplista ainda no momento, avaliando isso, você pode reparar o quê? Onde que tem a maior outra diferença? Então, a conciliação, olha lá, de 19 para 35, julgado procedente em parte. O restante do tribunal julga 30% com procedente em parte. Para os grandes litigantes, 45,4%. Então, aparentemente, o que está ocorrendo é uma migração, uma opção de não fazer a conciliação e dar uma sentença de julgamento em parte, para um assunto ou para outro. A tendência que o dado revela é essa. Então, a princípio, realmente é necessário fortalecer os mecanismos de conciliação com os grandes litigantes, tentar chegar no percentual mais próximo ao restante do tribunal, por que isso? Porque o julgado procedente em parte gera todo avalanche de recursos na execução iniciada, uma necessidade operacional interna gigantesca. Então, agora, explodindo aquela conciliação por grandes litigantes, olha o cenário. Casas Guanabara conciliam 74% dos seus processos na primeira instância. 74%. O dobro da média geral, que é 35,4%. E muito acima dos outros nove grandes litigantes. Exercício matemático simples. Tirando agora o Guanabara da conta dos ex-litigantes, pegando só os outros nove, o índice de conciliação abaixa para 14%. Então, é um cenário muito, muito diferente entre o restante da instituição com os nove litigantes. combinando o tanto de conciliação com o assunto do processo prevalecente lá na Casa Guanabara, então, você cruza rescisão contratual com conciliação, pode ter algumas conclusões a princípio do cruzamento desses dados. Agora, aqui, o desembargador Marcelo Augusto, ele falou um pouco sobre o índice de procedência, de 80%, salve o ganho, um estudo feito em São Paulo. Aqui, eu trouxe um dado complementar. O que, na verdade, é improcedente, nenhum pedido é acatado pelo seu trabalho nos processos. Então, aqui, o que é interessante. A média geral de improcedência, extinção, desistência, arquivamento, todas essas hipóteses que não tem o polo ativo, não ganha nada, nenhum direito, são 32% o índice geral, linha vermelha aqui também. A gente repara que boa parte dos grandes ex-litigantes estão bem no meio, entre os 35 e os 31, então, está dentro do comportamento geral. Deixa eu tentar botar aqui esse laser lá, que é a Serrede, a Petrobras, a Varejo, a U, claro, estão bem no padrão geral de comportamento. Por outro lado, olha o comportamento invertido. Para a CEDAI, para a Caixa Econômica, para a CEDAI, principalmente, quase metade dos processos tem procedência. Então, a gente começa a pensar, será que o grande litigante também é simplesmente a empresa? Simplesmente o polo passivo ou também o polo ativo pode ser um grande litigante demandando a justiça metade dos casos sem o direito efetivo. Então, o ponto é se pensar também, não é simplesmente botar a conta para o grande litigante. A gente vê esse cenário muito parecido para a Caixa Econômica. analisando a relação aqui, o que é que percebe? Onde tem o Estado envolvido na prestação de serviço, tem uma tendência a ter uma improcedência maior. Ou seja, talvez um servidor público, por ter uma estabilidade, enfim, entre com uma demanda mais temerária, não sei ao certo qual seria o fenômeno por trás disso. Por outro lado, chama muita atenção também a Big Quest e a Guanabara, com aqueles assuntos lá de rescisão, que o índice de procedência é muito abaixo do índice geral. Então, realmente, quando chega deles aqui, é o índice de 80% de procedência. Ou conciliação. Conciliação mais procedência, 80%. Era isso que eu tinha brevemente separado. O estudo é muito maior, depois eu vou disponibilizar. É isso. Muito obrigado. Aplausos